Quando todos riem, Yokai, que Yokai senta compõe Meio dia em Brasória PANICÓ! 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 Vai começar mais uma dosqueira, é o PANICÓ Puxa a discada e abra a torneira, vem fazer cocô Se for menino, tira o sapato e vai sentando pelo chão Se for menina, fica pelada e deita no colchão PANICUZINHO! PANICUZETA! Vai começar o PANICUZÃO Tira a mãozinha, toma a saleta e pega no meu Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o seu amigo Começamos bem, né? Começamos bem, é o meio-dia Você vê como é que... Nosso meio-dia começa bem O cara tá fervilhando hoje Não, tá Cantando a música do chuveiro Parece aquela, né? O bozo Quando você joga um sal de fruta na água Muito bem Palavras de otimismo com o bebê gigante Trabalhante mesmo com o bebê gigante Levou o famoso 16 toneladas Meu chuveiro Lorenzete dos anos 70 Ai, que catá! Boa tarde a todo mundo! Vamos lá! A razão pode lutar contra o medo e derrotá-lo É isso aí, bichão Convide, convida Quem você convidou? Convide, convida E agora? Faz o quê? O cara bolara esse esquema, né? Fala o quê? Diz o quê? Explica o quê? Olha, qualquer dia Não, qualquer dia Qualquer dia vocês vão ligar o rádio E vai sair morto aqui Vai tá só o gabião Você vai ouvir só um pipoco Pá, pá E ele foi Você vai ouvir só uns tiros Eu vou falar uma história pra você Não chega um filhado da mãe, meu Por isso que eu moro no Augusto O cara vai morar lá no inferno Olha quem chegou agora Vem se fala aqui do lado Cadê o Gordinho da Pauta lá? O Gordinho da Pauta mora do lado O Gordinho da Pauta mora do lado aqui Tá aí já, o Gordinho da Pauta E o Ruivão também Ele foi lá ontem no seu tuto E ficou bebendo champanhe O Gordinho da Pauta Qual o Ruivão? Ah, o Daniel, quem é o Ruivão? Ah, o Ruivão O Gordinho da Pauta ficou bebendo champanhe ontem no seu tuto Tá lá e chegou atrasado hoje Ele tava lá ontem? Eu nem vi Tava, tava Me recebeu com champanhe Cadê? A cara do Ruivão, ó A cara do Ruivão É o Ruivão Ô Ruivão, cê mora aí do lado, o Ruivão Do lado Vem, Ruivão Boa tarde Boa tarde Ele vem com essa vozinha dele Constrangimento na Joaquim Eugênio de Lima Você que tá agora na Redondeza Tem uma obra aqui, né? Por baixo O cara saiu 10 pra meio-dia Tem uma obra 11 e 20 Estão fazendo o metrô Por que deu o Gordinho da Pauta? Quem é o Gordinho da Pauta? Tentinha Ô, Tentinha Ele tá super nervoso Por quê? Porque quando eu fui pegar a pauta Eu senti no olhar dele Cês são maldosos, hein, rapaz? Por quê? Cês chamaram ele de Gordinho E eu fui pegar a pauta Cês sabem a pauta Ele tá nervoso por quê, então? Por que que ele tá nervoso? Vou te falar, né? Ele tá nervoso? Por que que ele tá nervoso? Ele tá nervoso porque ele tem que tá aqui em meio-dia É lógico, né? É obrigação dele Por que que ele tá nervoso? Tá começando a armar Com o que é gordinho, é isso? Com o que é gordinho? Ei, Ruivão Ruivão Eu não tô conseguindo me falar Tem piada, Ruivão? Vai, Ruivão Mais piada Rebenta, Ruivão, vai Mais piada Tudo bem, gente Você é baiano Você tem o sarro dele, não vai? Você tem piada ou não? Não tem Eu tenho piada aqui Não diz nada Não vai aquecer alguma pra mim Olha ele aí É o pezinho Tá nervoso Tá nervoso? Tá bom Agora estamos capaute aqui Agora estamos capaute Bem dia, viu? Começa o programa Meio dia Recebeu de quem? De dinheiro É o do horário É o mal Não é assim não Tá reclamando do salário O gordinho, olha Tá reclamando Atenção, direção Tá reclamando do salário O gordinho, gordinho Mano, se eu recebeu O gordinho da pauta está insatisfeito O gordinho da pauta está insatisfeito Que eu trabalho Tomei uma chupada, rapaz Se eu recebeu, eu trago na hora Se eu recebeu, eu trago na hora É brincadeira mesmo Olha lá, com o gordinho da pauta Fiquei com medo do olhar dele Quando ele saiu Você viu? Fiz um olhar de... Você tem viado ou não? Poxa, hoje não Eu contei duas ontem, né? Duas Mas não deu certo hoje Mas você é humorista, né? Confesso que eu não tenho Você também não tem? Não Então, gente Hoje vai ser viado Tomei uma chupada Tomei uma chupada